Yeeey! Já peço perdão desde já, porque tô com baixa energia, pessoal, baixa energia. Dormir mal, com cólica, vai ser um vídeo péssimo. Não, brincadeira, não vai não. Não, não vai, porque conforme eu vou abrindo as coisas, eu vou me animando, mas neste momento eu tô com a energia... Será que eu devia pegar um Red Bull, Mac? É um bom jeito pra começar, porque tem pouca coisa pra abrir, né? Então se você já começou com a energia embaixo, imagina como você vai estar no final. Galera, acho que eu vou no mercadinho, vou pegar um Red Bull. Agora você vai pensar... Não, mas é que hoje nós temos uma convidada especial, ela às vezes tá aqui e vocês não sabem, eu nunca falo. Eu! A minha mãe, ela ama assistir a gravação dos recebidos. Que a gente sabe que na verdade é porque ela sai daqui com um monte de coisa. Ó lá. Então, Mac, essa coisa, eu adoro assistir, ah, vou ajudar. É porque ela vai sair com os brindes mesmo. Mas, mãe, vai lá pegar o Red Bull. Oi, como é que faz? Vou te ensinar. Eu vou parar de gravar, é isso? Por que você mandou começar o vídeo e você ainda ia descer pra pegar um Red Bull? Desculpa, pessoal. Ela foi lá pegar o Red Bull. Enquanto isso, Mac, eu vou começar abrindo uma sacola. Quero começar chique hoje, tá? Olha isso aqui, Mac, ó. De novo? Será que vai virar uma rotina? Não, na hora que chegou eu falei... Eu sou muito mimada pela Le Cruze. Na hora, assim. Eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus. É muito, sabe? Eu tô usando a garrafinha na cadeia. Nossa, essa Páscoa, os bowls, usei pra caramba, as colherzinhas na mesa, foi tudo. Nossa, Le Cruze, nunca pare, viu? Nunca pare de estar aqui presente no Recebidos. Nossa, você viu que rolou um bazar da Le Cruze? Você ficou sabendo disso? Não. Cara, eu vi no meu Insta, alguém postou que rolou um bazar da Le Cruze que tava valendo muito a pena. Mas eu tava viajando e você também, quando rolou. Por isso que eu não falei nada, né? Senão a gente ia. Olha, uma caixa. Vamos ver, hein? Gente, era da Páscoa. Eu vi, eu até repostei esse brilho. Porque eles faziam ovo de Páscoa e botavam sal grosso no ovo. Tem um que é de caramela e sal. Não, e olha isso, vem o bagulhinho de ovo da Le Cruze. Exatamente. Não. Nas mesmas cores que eles mandaram os outros. Não, gente, olha essa coisa chique. Meu Deus do céu, eu com cólica, TPM. Pode abrir, mas é agora. Temos aqui. Meu Deus, esse aqui é de s'mores. Esse aqui é de torta de limão, caramela e sal. E esse aqui tá escrito 1010 Mica. Porque é a marca do chocolate. Mica, Mac. Peraí, não tem um... Ah, tem, peraí. Querida Carol Pinheiro. Meu Deus, Mac, a Le Cruze me manda uma carta escrita o meu nome. Não vai com a salve mais. Não, eu cheguei lá. A festividade da Páscoa uniu a Le Cruze e a Mica chocolate. Ou será que foi a Mica chocolate? Ah, a Mica craft é muito bom o chocolate. É? E agora queremos levar essa conexão de forma... Em forma de afeto até a família e seus amigos. Ave Maria. Vamos abrir o de s'mores, pelo amor de Deus. Nossa, olha... Sente o peso desse ovo, sério. É massivo. Chique! Agora, na vida, que ovo que eu vou botar aqui dentro, Mac? Ué, pra quem come, pra quem faz aquela nojeira que é comer o ovo do café da manhã, sabe? Claro que você bota aí cozido. Exatamente. Nunca comi. Horroroso. Como é que eu dou marshmallow? Não, s'mores? Ah, é, né? Ué. Será que eu abri o errado? Não. Pera aí. Ah, que... Veio aí. É metade ou quer? Não. Viver de ok é muito. Você não quer? Eu quero um pedacinho só. Hum, tudo. Bom demais. Vou aqui um aleatório, hein? Futricas Baby, Mac? Pra quem? E eu, que a gente fez... A gente deu uma reformadinha aqui na decoração do quarto do Manu. Eu postei até um Reels no Instagram, se você não me segue. Carol Pinheiro Conká. Tá, aí... Veio na caixa de papelão, né? Deu... Arthur, não tô conseguindo abrir. Aí ele olhou pra mim e falou... Você abre caixa de papelão, não vê recebido? Cinco horas seguidas, não vou conseguir abrir essa caixa. É que você abre tudo errado, né? Aí eu me lembrei, porque acabei de abrir tudo errado. Vamos ver o que que é isso. Pera aí. E aí, Carol e Mac, tudo bem? Me chamo Driele, tenho 32 anos... Não, 31 anos e sou mãe da Lorena, que nasceu um mês antes do Manu. Sempre gostei do universo de artigos infantis, ajudava minhas primas com enxovar antes mesmo. Da Lore ser um desejo. Que nome legal, Lore. Chegou o Red Bull. Só um momentinho, galera. Pera aí! Você não fez nada? Não escaneou nada? Não, tentei. Mas não ia. Roubou o Red Bull. Vai acabar, vai resolver isso depois, né? O Red Bull? Óbvio, né? Senão eu vou ser presa. Ó, pessoal. Aqui, ó. Hum. Uh! Energia! A Lore sempre foi muito curiosa. Acredita que com a sua vasta experiência de dois anos e meio, ela para as pessoas na rua e pergunta o que estão fazendo? Olha a foto da Lore atrás. Ai, que simpática! Ah, por isso que chama futriquinha. Porque ela é futriqueira. O que você tá fazendo? É uma loja de itens infantis, desde roupas, acessórios até brinquedos. Pensando na viagem com o Manu para ver seu irmão, estou enviando esse livro de atividades que será perfeito para ser seu aliado em distrair ele no percurso e nos restaurantes. Ah! Tudo bem, tudo bem. Vai ser aliado aqui. Chama Quiet Book. Amei! É isso, entendeu? Melhor o Quiet Book do que o Quiet Cell Phone, né? Que é geralmente o que a gente faz. Se bem que aquele dia que a gente saiu para jantar, nem tocamos no celular, né? Ele ficou brincando de massinha, lembra? É. Porque ele tava com um pouco de sono, né? Mas ele jantou, ele interagiu. Vamos ver o que é o Quiet Book. Gente! 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 Calma aí. São várias atividades. De velcro. Você cola os velcro nas bolinhas. Gente... Tudo. Não, tudo. Isso aqui é o tipo de coisa que só pode vender num lugar em que a fundadora é uma mãe. Olha, esses dias, por conta da mudança aí que a gente fez no quarto do Manu, eu precisava de necessários para guardar coisas específicas, tipo Lego. E aí, gente, sério. Eu tinha usado, eu tinha visto umas da minha cunhada lá na viagem, lá na Suécia, que eram perfeitos, que tinham lugar para guardar o negocinho do Lego, que a criança abria, era transparente, enfim. Aí eu voltei para o Brasil e falei, ah, vou comprar. Eu comecei a procurar, eu não achava. E aí é o quê? Uma loja de uma mãe. A mulher fez, entendeu? Entendi. Você achou isso? Não, aí eu perguntei para a minha cunhada, ela tinha comprado. E era na loja dessa mãe, entendeu? Podia vender no aeroporto, né, esse livro. Não. Nossa! Demais! Temos aqui, a gente não falou, né? Dois meses acumulados recebidos. Não, galera... Então tenham paciência aí. Hoje... Elas amam, elas amam. É, elas amam. Paciência e a gente. Olha lá, é um livro, hein? Departamento de Especulação, Jenny O'Fill. Ah, eu vi na livraria esses dias esse livro. Achei bonito. Todavia, a editora Todavia. Nessa meditação sobre o casamento e a maternidade, Jenny O'Fill, sei lá, explora os mistérios da intimidade, da confiança e da certa condição de solidão que parece inerente a todos nós. Aí tem um trecho do livro. Durante o jantar, a esposa observava o marido descascar uma maçã para a filha em um espiral perfeito. Mais tarde, quando está corrigindo o texto, se depara com um conto de um aluno que contém a mesma imagem. O pai e a filha, a maçã, o canivete suíço. Bem inquietante. Maravilhosamente escrito. Procuro um nome, mas não há nenhum. Lia, ela pensa. Deve ser da Lia. Ela vai lá fora para ler a história ao marido. Eu escrevi, ele diz. Enfiei no meio das suas coisas para ver se você ia perceber. O marido escreveu o conto. Da cena que ele mesmo viveu. A cena que ele faz e botou no meio das coisas dela para ela perceber que ela não deve dar atenção para ele, talvez. Não sei. Já odeio ele. Eu odeio esse marido. Vai se foder. Não fala. Não precisa falar. Não é. É otário. Você é otário agora. Ele é um congo. Primeiro que ela me importa, você não é para ter. Não. E aí vai enfiar no meio das minhas coisas. Fala, quem te deu permissão? Isso aqui é meu trabalho. Você tá louco? Ai, francamente, esses marido. Olha. O quê? Eu não sei. Um formato... É excêntrico, né? Um formatinho excêntrico. Nossa, se tinha alguma coisa aqui, talvez eu tenha rasgado, hein? Peraí, vamos ver. São pulseirinhas. Ué, mas não veio com carta? Não tem carta, Mac. Mas olha aqui. São pulseiras fofas. Claramente uma neon para você escrito Mac. Essa daqui tá escrito o quê? Yey. Que fofo! Ai, tem uma escrita Manu! Quem foi? Que você? Não sei. A loja. Arroba Macramê Daisy. Poxa, Daisy. Ô, Daisy. Que isso, Daisy? Como é que a gente... Por quê, Daisy? Olha isso, Mac. A sua cara, ó. Fofa. Mas você vai usar uma pulseira escrita Mac? É legal, porque não é Mariana. É legal. Olha. E eu gostei que a minha não tá escrito Carol, tá escrito Yey. O quê, Mac? Você claramente não usaria uma escrita Carol, então. Não. É porque Carol é meu nome. É diferente. A sua cara é Carolina? Ué. Não é diferente. Claro que é. Mac é um apelido. É divertido. Nem todo mundo... Ai, olha. Gostei. Fofo, né? E o Manu ganhou uma. Mostra, mostra direito. Bom, mas aí o Manu vai usar uma escrita Manu. Tá, gente. Nada contra. Usem. Tá? Tá tudo certo. É uma escrita pra... Entendeu? Pra pessoa saber quais são nomes assim. É. Qual é o seu nome? Você faz? Você faz. Pronto. Ó lá, hein? Vai ter muito livro aqui, hein? Eu, ela e ele. Diego Nascimento. Até onde o amor sobrevive ao poliamor. Deixa eu ver. Tá autografado, hein? Que possamos compartilhar sentimentos. Carol, realiza o meu sonho e comenta sobre o meu livro. Você tem certeza, Diego? Admiro demais seu trabalho e fico na torcida para um dia te conhecer. Eu, Vitor, tenho uma vida perfeita. O trabalho dos sonhos, reconhecimento social e uma noiva incrivelmente linda e parceira. Só que a vida começa a ficar mais complicada do que nunca quando outros olhos castanhos começam a tirar o meu sono. Ela, Emma, costuma ver a vida de forma muito racional e consegue deixar a emoção de lado quando necessário. Ela vive um amor que sempre sonhou ao lado de Vitor. Porém, uma avalante deixou as coisas fora de ordem quando seu noivo fez uma confissão. Ele, Adam, já sofreu muito preconceito por ser gay. Ah, tô confusa. Já nem sei, mas quem faz o quê? Gente, Vitor, Emma, Adam. Vitor ficou afim de quem? Do Adam, é óbvio. Já sofreu muito preconceito por ser gay. Por isso, ele prefere viver as escondidas e não falar sobre sua identidade. Ele já está sem esperanças do futuro quando conhece Vitor. E uma sensação estranha em seu estômago faz tudo mudar. Gastrite. Eu não sou a melhor pessoa para dizer qual caminho você... Diego, perdão. Eu não sou a melhor pessoa para dizer qual caminho você deve seguir para ter sucesso ou felicidade. Mas uma coisa eu posso afirmar. Não siga meus passos. Quem falou isso? O Diego, o Vitor, o Adam. Como é o nome da menina? Não dá para saber. Emma. Não sei. Mas deixa eu ver a capa. Legal a capa. Então, a ilustra é legal. Tudo pode ser... Sabe o que que é? Um livro, menina. Que coisa, né? Um recebidos de livro. Sempre. Mary Jane. Jessica Ania Blau. Mas imagina se o sobrenome vai ser Blau. Não gosta. Com o? Blau. L-A-U. Aham. Cantar no coral da igreja e ouvir discos. Tímida, discreta e gentil. Ela consegue um emprego como babá da filha de um médico. Um trabalho respeitável e uma casa respeitável. Pelo menos é o que pensam os pais de Mary Jane. Mas logo no primeiro dia de trabalho, a garota descobre que foi parar na casa de uma família hippie. Que vive de um jeito completamente diferente da sua própria família. Para completar, e ainda mais fora da caixinha... Hum, escreveu fora da caixinha? Não é jovem. O médico em questão é um psiquiatra que trata de um famoso aço do rock viciado em drogas. Que isso, gente? Convivência com essa nova família desperta em Mary Jane sentimentos e percepções que até então ela nunca tinha vivido. Dividida entre os estilos de vida rígido que sempre conheceu e a liberdade que descobre ser possível. Como será que Mary Jane vai terminar o verão, Mac? Sei lá. Mas eu não entendi como ela atinge a maioridade. Mac, você vai ter que ler. Cara, não pega outro livro agora não. Por quê? Porque tu tá cansado de ler. Ah, sim! Claro, diretora! Só um minutinho. É demais. Era só o que faltava, pessoal. É. Olha, não é um livro, pessoal. Estou abrindo tal chá. Que é o quê? Um chá pra você fazer enquanto você faz o... Pra você tomar enquanto você faz o quê, Mac? É um livrinho, né? Claro. Olá, Carol. Enviemos esse presente com o nosso lançamento kit 21 dias. São 21 blends exclusivos pra você degustar um por dia e de quebra aproveitar os benefícios e perceber a diferença que esse hábito traz para o seu corpo e mente. Que legal. Um bom presente, né? Pra se dar pra alguém. Eu acho. 21 dias de blend. Gingerela. Chá do amor. Caramelo. Harmonia. Banana tropical. Ai, adorei. Gostei, gostei. Um bom presente. Pra quem gosta de chá, né? Não, não, Mac. De repente, pode se dar esse presente para quem não gosta de chá. Sonho sempre vem. Vai derrubar o Red Bull, ó. Não faça isso. Não, vocês não sabem. Minha mãe desceu, pegou o Red Bull e não pagou. Configura roubo, né? Ai, lingerie. Olha. Gente, eles mudaram a caixinha. Deixa eu ver. Oi, Carol. Acompanhamos a saga de achar a calcinha alta com emoção. Isso não está escrito na mão. Isso está escrito no impresso num... Não acredito. Afinal, não é tarefa fácil. Ficamos felizes em saber que a lingerie foi a escolhida para te acompanhar no seu dia a dia. Por isso, estamos te enviando mais calcinhas. A gente tem que dar o feedback, né? Porque no vídeo lá, a gente falou que eu ia comprar o tamanho pra... Maior. E nem chegou nem perto de me servir. É, triste. Não tem tamanho grande. É, mas a lingerie tá assistindo esse vídeo. Lounge, né? Lounge, o tamanho grande não é grande o suficiente. Por favor, tem mais tamanhos grandes. Mas aí, eles deram aqui, ó. Carol 15 para 15% off. Um beijo e conte com a gente, com o K. Ganhei muitas calcinhas. Uh! Vendas que eu já uso. Que coisa mais feliz. Mais feliz? É uma propaganda do Red Boy, isso, hein? Por quê? Porque olha como você tá. Tapada. Cantando pra calcinhas. Tava sem energia há dois segundos, agora tá aqui fazendo a canção para calcinhas. Ah, Maqui, eu vou dizer assim muito rapidamente. Não, é essa. É uma boa propaganda pra Red Boy. É. De graça, né, menina? Olha essa aqui, que belíssima. Olha, Maqui. Na frente, tá? Tá. Olha atrás. Tá. Chique, né, menina? Alta com emoção. Vou abrir uma grandona. Pera aí. Grandona não, uma média. Abriu mal, abriu mal. Pera aí, Maqui. Agora eu já tô com a mão nessa. Eu já abro. Sonho sempre vem. Pra quem sonhar. Nossa senhora. Por isso que eu abro errado. Porque não dá pra abrir certo essa merda. Olha. Pera aí, pera aí, galera. Ih, desculpa. Oi, Carol e Maqui. Tudo bem? Somos a Cabana do Urso, uma loja virtual de naninhas. Felúcias, mordedores e chocalhos importados super fofinhos para bebês e crianças pequenas. Estamos mandando para o Manu um dinossaurinho muito colorido e cheio de texturas diferentes para ele explorar. Uma naninha bem fofinha, pra dar de presente para algum neném sortudo. Gente, o Manuel ainda tem naninha. Claro que não podia faltar uma baleia para a Maqui. Uma naninha pra mim? É uma naninha de baleia? Ah, Maqui. Uma naninha. Olha a sua naninha, ó. Tem várias texturas para você explorar. Olha aqui, esclora. Esclora. Vai, esclora. Que gostoso. Já que gostava. Explorou? Estou explorando. Ai, olha o dinossaurinho. Manu, vai a luna. É igual, né? É. E vamos ver a naninha. Ah, nossa. É uma naninha muito texturenta. Olha. Para ele explorar, né? Para ele explorar, para o naninha explorar. Ah, Cabana do Urso. Amei esse nome? Bom mesmo. Que isso? Olha. My Nuts. Nossa. Iê. Oi, Carol. Tudo bem por aí? Prazer. Somos a My Nuts. 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 O snack leve e gostoso feito de amêndoas. Uma fina camada de chocolate finalizado com doce de leite ou cacau em pó. Nossa. Hoje trazemos três sabores. Amêndoa. Com chocolate belga. E cacau. Amêndoa. Com chocolate branco e doce de leite. E amêndoa com chocolate dark cacau. Olha. Você já encontra a gente em lugares como Saint-Maché. Rappi Turbo. Emplora e Frutaria. Drogarias e Guatemi. Botana e Café. Olha. Mas onde que entra o doce de leite? Tá dentro? Deixa eu ver. Rappi. Você vai amar. Marcos. Se eu te conheço. Você vai amar. Você vai amar. Bom demais. Hum. Olha como. Oh. Gente. Não é perfeito? É uma essência de doce de leite. Não. Não. Não tem o doce de leite. Finalizado com doce de leite ou cacau em pó. Eu acho que é o pó. Hum. Gente. É meio doce, meio salgada. Você não amou? Amei. Dá o minhas aí. Dá o minhas. Hum. Bom. Bom. Escute teu silêncio. Petra e a chave. Como a arte da escuta nos torna melhores profissionais, pais mais presentes e pessoas mais interessantes. Nossa. Que livro legal. Principal ferramenta do jornalista. A arte da escuta nunca se fez tão necessária em um mundo tão polarizado e cheio de ruídos. Cada vez mais as pessoas ouvem menos. Aceleramos o áudio no WhatsApp. Brigamos nas redes sociais. E temos dificuldade em entender a demanda dos amigos, colegas, clientes e familiares. Ninguém sabe disso mais que Petra Chaves. Jornalista da CBN há quase 20 anos. Por isso, nesse livro, Petra entrevista grandes referências em psicanálise, neurociência, negócios, filosofia e espiritualidade. Para entender como podemos nos tornar escutadores melhores. Ninguém sabe mais sobre isso do que ela. Ousado, hein? Ousado. Eu não gosto quando fala assim. O melhor. Não, não. Quando fala... Como é que fala? Cada vez mais as pessoas... Sabe assim? Por quê? Não entendi. Lê aí atrás. Você falou. Cada vez mais as pessoas ouvem menos. Acho que é alguma coisa assim. A arte da escuta nunca se fez tão necessária em um mundo tão polarizado e cheio de ruídos. Cada vez mais as pessoas ouvem menos. Eu odeio esse tipo de declaração. Por quê, Marque? Conta pra mim. Porque assim... Tá, o mundo está evoluindo. Você está apontando que alguma coisa está acontecendo na evolução. Não vai parar e voltar atrás, entendeu? E você pensa isso em que momentos? O quê? Estou te analisando. Quando eu leio... Quando alguém lê, tem uma capa de um livro. Tipo... Ah, entendi. Uma declaração que eu acho chata. É chata mesmo. Sabe? É o que eu sinto com... Você está convidadíssima. O que é isso? Eu estou mais que convidada? Você falou pra mim. Não, então. Eu estou convidadíssima. Mas aí, na hora... É que eu odeio isso. Aí eu falei... É, mais que convidada. Se você é uma pessoa mais legal que um outro convidado, você está convidadíssima. Ah, então o pobre convidado não é tão importante. É, mas você acha que não tem níveis de pessoas que você gosta numa festa que você vai convidar? No caso, se tratava da Páscoa em minha própria casa com minha mãe, meu pai e minha sogra. E você? Você estava convidadíssima. Eu era mais legal que a sua mãe, que o seu pai e a sua sogra. Entendi. Fez todo sentido. Eu não me tinha me ligado que era Páscoa. Sério? Eu achei que era só o almoço de domingo. Mas é uma mala, hein? Que eu pedi pra abrir. Ah, é? Mas por que eu não chego uma mala? Nossa, faz muito tempo, né, pessoal? Chegou uma mala aqui, tá? De rodinhas. Vamos ver. A última mala que chegou foi do chocolate, do Lindt. Lembra? Você abriu o Red Bull, vai gostar. Minha mãe, meu irmão, levou pra Suécia a mala do Red Bull. Nossa! Red Bull? Não, gente. Vocês entenderam. Exposes. Nós da marca Exposes, Exposes, que trabalha incansavelmente para proteger, para propagar educação e proteção para a população, acompanhamos a sua história com a maternidade e achamos você inspiradora. O momento de gestação é marcado pelo cuidado. E a marca Exposes também. Por isso, não podíamos deixar de enviar todo o nosso portfólio de produtos para a sua proteção e dos seus entes queridos. Nossa! Todo o portfólio? Olha! É repelente? É repelente. E é um repelente muito recomendado para crianças um pouquinho maiores. Tipo, na idade do Manuel já rola. Pra quando você vai pra lugares, tipo assim... A Gabela. É. Mas e o Citroën? Aí você escolhe, né? Mas o Exposes é assim, a minha pediatra, que no caso não é minha, é do Manuel, recomendou pra quando, tipo assim, o bicho estiver pegando. Por que que vem numa mala? Essa que é a minha pergunta. Não sei, né, Má? Que eu não acabei de ler o negócio. É. Fala de viagem? Fala alguma coisa. É, mas você pode morar num lugar que tem muito... Se você mora na Ilha Bela, você não vai precisar viajar, né? Pra usar o Exposes. Então, eles mandaram todo o portfólio. Além de dois mimos que estão conectados com a alta eficácia de Exposes. Um carregador portátil que aumenta a duração da bateria do seu celular e uma garrafa térmica que aumenta o tempo da sua bebida gelada. E a mala? Tá bom. A mala é só um brinde. Olha, o Exposes Baby já pode ser usado a partir de três meses de idade. E o Infantil, a partir de seis meses. Nossa! Nossa, o Baby então é só entre três e seis meses. Ah, eu acho que pode usar pra mais também. Olha isso, Maki, o Infantil tem no formato gel, spray e lenço umedecido. Eu já comprei uma vez lenço umedecido e levei pra uma viagem nossa. Daquela marca Free... Co... Não, enfim, de uma marca... Nossa, Maki! Já usei, já usei. É legal? Cara, é estranho, né? Você tá passando lenço umedecido muito bem. Nossa, gostei. Aí, ó, mandaram aqui todo o portfólio. Muita repenência. Ó, o Baby. O... Olha, um spray. E aí, vê aqui, né? Vocês já sabem o quê? Arregador de celular. E? É rápido. Mas peraí, tem um negocinho aqui dentro. O que que é isso? Será que é o cadeado da mala? Ah, não! É a tag, a tag. Então, a mala é proposital. É. Tag é da Exposes. Que coisa, né? Não, tá escrito Exposes aqui, ó. Ah, ela... Não é isso, né? É uma coisa de águia, né? Legal. Olá, tudo kind? Somos uma marca brasileira de skincare, clean beauty e adoraríamos te conhecer mais de pertinho. Para isso, nada melhor que começarmos essa amizade enviando uma gentileza em formato de cosméticos. A kind surgiu de um desejo de deixar um legado para as futuras gerações. Inspirado no ditado de quem planta semeia não... Inspirado no detal... Inspirado no ditado de que quem planta tamareiras não colhe tâmaras... Quê? Inspirado no ditado de quem planta tamareiras não colhe tâmaras... Colhe o quê? Tamareiras dá o quê? Eu nunca nem ouvi essa palavra na minha vida. Nem eu. Nossa fundadora, Corina Godói Cunha, criou a marca... Podia ser tâmaras, não dá... Que é boa para a pele e melhor para o planeta. Aliás, como a tamareira somente começa a dar frutos depois de 80 anos, queremos que as próximas gerações colhem... Acho que é por isso. Quem planta não colhe porque ela demora 80 anos para dar fruto? Mas peraí, olha aqui essa matéria no Google. Egípcio desenvolve tamareiras para o Brasil. Hum, a tamareira do egípcio é diferenciada. A tâmara, uma fruta típica do Oriente Médio, blá, 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 tá? Tem um destaque aqui que eu quero te falar. Dessa forma, que eu não sei, ele fez até... Tá, criou, criou. As tamareiras demoram apenas 4 anos para darem frutos. Ou seja... Já tem uma geneticamente modificada aqui, ó. Tem que mudar o ditado. Chato, hein? Ficou chato. Tá, vamos ver. Olha essa cola da Be Kind, que coisa mais fofa. Ai, que fofo. Meio ano 70. Olha, e olha as cores. Lindo, né? Nossa, amei. Tá. Vermelha e rosa, não tem muito ainda. Não tem, menina, não tem. Tá, vamos ver. Nossa, você não sabe. Vieram tâmaras. Gente, mas qual é a obsessão com as tâmaras? Bom, temos aqui, sérum vitamina C. Deixa eu ver como é a embalagem. Pera aí. Nossa, é em formato de tâmaras. Ó, sérum vitamina C, protetor solar mineral com zinco em stick. Que fofa a embalagem, hein? É super fofa. Olha lá, olha o protetor solar. Legal, hein? Ó. Mas, me parece que fica esbranquiçado. Não, talvez não. Não sei, né? Porque eu sou branca, então nunca vou poder dizer se não. Aí, olha só. Polpa de limpeza facial. Parece aqueles suquinhos. Nossa, são duas polpas de limpeza facial. Fórmula gentil e ultra concentrada. Nossa, gente, olha. Que doideira. Ácido salicílico, carvão ativado, reduz a oleosidade e brilho da pele em até 24 horas de aplicação. Coloca uma pequena quantidade da polpa concentrada na mão. Adicione um pouco de água e com o auxílio dos dedos dissorbe o produto. Em seguida, aplique no rosto e espalhe com movimentos circulares e suaves. Enxague bem. Nossa, adorei. É muito legal a embalagem. É muito aquele suco, né? Porque eu fiz aquele pra gastronômica eu e o Manoel. É, suquinhos de criança, né? É, que é tipo uma polpinha de fruta mesmo. Ah, gostei, gostei. Deixa eu ver qual que é a textura. Ai, é gostoso. E geleia? É muito geleia. Nossa, é mó gostoso. Dá muita vontade de passar na cara. Tem um cheirinho de menta essa aqui. Interessante, interessante. Também. Maqui, tem muito livro, hein? Eu vou começar... Agora eu vou pegar uma caixa quadrada. Depois eu vou pro livro, vai. Nossa, sabe pra quem é? Mãe, lide com isso. Acelera o vídeo. Ah, não dá, né? Você tá aqui. Maqui, é pra você, hein? Olha, mentos clear breath. Ai, que beleza. É um mentão, Maqui. É um gelão. É um gelo, é um gelo. É do nome de gelo. Olá, Maqui. Nossa, Maqui, olha o que você ganhou. Nossa. Olá, Maqui, tudo bem? Mentos sabe que às vezes só um refresh pode deixar o dia melhor. Pensando nisso, apresentamos a nova embalagem de mentos clear breath. O mesmo sabor refrescante com um design mais prático para você levar para qualquer lugar, Maqui. Agora. Esse é o que? É chiclete, né? Não. É bala? É bala, bala. Não, então... Não, se fosse chicletinho, é o que a gente usa no carro. Aquela caixinha. Então, mas essa a gente podia ter mudado em... Ah, tá, não. A embalagem é retrô um pouco, né? Vamos lá aqui, rapidinho. Ah, vem o relógio porque ele tem 30 minutos de refrescância. Ah, tá. Retrô, né? Uma coisa retrô. Dá um mentos aí, eu quero. Mas você sabe que não é aquele mentos assim, pastilhinha. Eu quero dar um refresh. Tó. Nossa, vieram muitos. Ai, meu Deus. É um livro. O ovo bonzinho. Meu Deus, o Manoel vai amar isso aqui. E vem um ovo. O Manoel ama a palavra ovo. E ele gosta de comer ovo também. Ai, que fofo. Esse ovo no bagulho da Lei Cruzel. Ai, arrasou, ó. Esse ovo nunca achou que ele ia ter uma casa tão chique, olha. Ele fica só o olhinho pra falar. Não, gente. Olha aqui. Quando é cósmico, entendeu? Ai, Mac. É ardido? É freste. Mac, é o ovo bonzinho e o feijão maneiro, Mac. É da Harper Kids. E aí, eu amei. Não, gente. Ai, que fofo. Todo mundo conhece os feijões maneiros. Eles são tão maneiros. E então, tem os feijões nada. Sempre excluídos. Um feijão tenta de tudo para se enturmar. Não. Sempre excluído, um feijão tenta de tudo para se enturmar. Sem sucesso. Até que um dia, os feijões maneiros mostram para ele como as coisas funcionam. Com humor, inteligência e charme, Jory John e Pat Boswell contam uma história para nos lembrar de que maneiro mesmo é ser gentil. Ai, arrasou. Arrasou. Mas eu amei o ovo bonzinho. Mãe, para o seu... Eu vou abrir mais um livro. Não, gente. Aqui tem muito livro mesmo. O que eu posso fazer? Será que... Conta aí, pessoal, se todo mundo se sente assim, né? Igual a do Daniela. É porque minha mãe não lê. Não gosta de ler livro. Não gosta mesmo. Você lê? Quanto foi a última vez que você lê um livro? Então, então por isso. Mas nós, leitores... Ambiciosa como a mamãe. Por que priorizar sua carreira faz bem para seus filhos? Ai, amo! Ambiciosa como a mamãe é um chamado para todas as mães em todos os lugares. Só em alto por seus filhos e por você. A usada tese de Bazelon, a de que mães ambiciosas devem abraçar o desequilíbrio e o empoderamento, é comprovada em histórias que falam você rir, chorar e se emocionar muito. Boa temática, boa temática. Gostei. O que eu não gosto? É que muitos livros na sequência é ruim. Ué, exatamente. Você não gosta? Ah, tá. Falou só com outras palavras. É. Não é que eu não gosto. Isso aqui é tudo livro. Boticário. Meu Deus, tá pesado. Temos aqui uma caixa de presente. Natal? Parece, né? Mas não. Nossa, e veio toda uma linha aqui. Acho que deve ser uma linha nova. Peraí, vamos ver. Ai, peraí. Tem uma carta. Tem uma carta! Querida Carol, feliz aniversário. Ficamos felizes em te ver, comemorar mais um ano de vida e saber que o novo ciclo vem acompanhado de tantas realizações. Ah! Além disso, vimos que você terminou de escrever seu próximo livro, após a viagem de ir para Nova York, para conseguir se concentrar no projeto. E assim, por mudança no canal. Esse que era um dos projetos que mais sonhava, foi concluído. Então, não poderíamos ficar de fora dessa comemoração. Gente, que fofos! Ai, que mudança no canal, não entendi. Ah, nossa, mudança visual no canal. Ah! Eles mandaram flores também. Por isso que chegou com as flores. Olha! Chegou uma linha que chama Gin... Não. Ginseng e cafeína. O que é Ginseng, Mac? É uma... Você sabe? É uma erva chinesa, não é? É erva, não. Don't know. É erva, é tipo uma raiz. Pera aí. Nossa! Geo corporal anticelulite. Ah, eu amo. Eu uso todos os dias. É uma planta medicinal. Mas sério, eu não tirei que ela é chinesa. Pera aí. Creme hidratante para mãos e pés. Ai, eu amo. É uma planta. Tá. Acho que eu inventei que ela era chinesa. Ah, mas eu gostei. Vamos, vamos... Pode... Nossa, o cheiro é perfeito! Meu Deus! Não, gente... Olha lá, os principais tipos de ginseng são o coreano, o brasileiro e o americano. Mac, sério, sente isso. Hum, que refrescante. Nossa! Mano, é muito diferente, é muito bom. Mas esse produto é o quê? Desculpa, eu tava... Não, são vários. Body Splash, esse aqui que eu passei. Aí tem o gel anticelulite, a loção hidratante. Não, loção drenante desodorante. Olha, auxilia na redução do inchaço corporal. É tipo pra fazer drenagem. Gel esfoliante. Nossa, vocês estão sentindo o cheiro? Óleo hidratante e creme para mãos e pés. Deixa eu sentir mais de perto, que agora eu tô achando que ele tá parecendo meio cheiro de talco. Não. Me dá aí. Sente aí, sente aí. Enquanto isso, eu vou abrir o presente de Natal, que na verdade é de aniversário. Nossa, é muito bom. Ai, eles me mandaram lili. Toda vez, todas as vezes que eu uso lili, que eu tenho, alguém me pergunta que perfume eu tô usando. Todas, todas. E é tipo assim, ó, sei lá, no caixa do supermercado. A pessoa me... Juro... Maqui, eu juro por Deus. No caixa do supermercado. A mulher do... A última pessoa que me perguntou foi no caixa do... Eu vou dizer onde. Qual é o meu caixa? Você que trabalha no caixa do Saint-Maché do Shopping Gienópolis. Comente neste vídeo. Ela nem falou o que... Ela só falou, nossa moça, que cheiro bom, que perfume você tá usando. Aí eu falei, lili. Olha lá. Vou espirrar aqui pra você sentir, mate. Vai misturar com o outro, né? Vai. Vai. Não, sério. Eu ganhei nos recebidos. Aí vem o creme hidratante para mãos acetinado e o creme... Nossa. Bom demais, né? Nossa, que perfume está usando. Lili. E o creme acetinado hidratante de dorante corporal. Olha esse pote, mano. É mão, né? Se você joga... E é pesado, é de vidros. É de vidro. Se você tacar numa pessoa, você mata. Essa é a ideia de uso. Por que você tá ignorando todo esse lado de caixas aqui? Ah, pra acabar com o lado e ficar feliz. Sawari. Sawari jeans. Nossa, vão ter aqui. Tenho 15 anos. Você usava sawari jeans, Mac? Não, né? Não servia. Jura? Nossa, eu usava sawari jeans muito. Meu Deus. Mas era caríssimo na época. Eu devia ter o quê? Quantas aí, mãe? Uma, duas? Sawari? Uma? Olha, menina! Ganhei várias coisas da sawari jeans. Vamos ver. Oiê, Carol. Tudo bem por aí? Somos a sawari jeans. Marca conectada com o público desde 1995. Eu sei, sawari. Com foco na produção de jeans, temos diversas modelagens como as clássicas Skinny Flair ou as mais larguinhas Wide Leg e Man. Além disso, temos com peças exclusivas e patenteadas, como por exemplo a calça bumbum perfeito. Que é o clássico da sawari jeans, né? Que é aquela, é... Com elastano. Com stress. A modelagem contém uma tecnologia com silicones internos que moldam o quadril para destacar o bumbum. Ah, eu tinha que provar no vídeo, né? Pra ver se a minha bunda ia dar aquela despacada. Ah, mas veio grande. Veio 44. 44. Poxa. Mas tudo bem, olha. Veio aqui, ó. Uma preta. Você acha bumbum perfeito, hein, Mac? Olha lá. Mas dá pra sentir o silicone dentro? Dentro? Ué, ela falou que é... Mac! Você não sabe, menina, no bolso. Aqui por dentro tem um silicone não, velho. Mas é isso. Deve grudar e a sua bunda deve fazer assim, entendeu? Tá gruda na calcinha? Eu já volto. Ah, não precisa ver. Não, eu preciso. Não, é grande. Gente! É, ó, peraí, peraí. Deixa eu fechar. Mostra o bumbum. A calça tá grande, tá? Então não vai dar o efeito do bumbum perfeito. Mas a gente tá sem microfone, né? Ah, é. Mas... Afasta um pouco. Vai pra frente, vai pra frente. Tá dando? Tá. Peraí. Mas... Qual é a sensação? Se ela tiver essa apertadinha, isso aqui gruda na bunda e levanta, Mac. Tá, mas levanta porque tu tá levantando, pô. Não, porque tá muito larga, velho. Eu vou fazer na frente, calma aí. Não dá, gente. Não dá pra ter ideia, porque minha mãe tá falando que tá vendo meu bumbum perfeito. Não. Tá igual o bumbum de sempre dela, né? Não sei. Você nunca achou que eu ia ver isso e não recebi? Eu achei que tá igual o bumbum de sempre da Carol. Você tá querendo dizer que meu bumbum... Ah, que meu bumbum já é perfeito. É. Pode passar a mão, Mac. Eu não, tô de boa. Aí veio uma Kimam Jeans. Essa aqui, tipo assim, enorme. Porque não tem elastano. Bonita a cor. Aí temos uma jaqueta jeans com aplicações, tá? Ah, não é jaqueta. É uma camisa, ó. Que vem um bafinho aqui, ó. Como você chama isso? Strass, né? É um tipo strass. Tipo strass. E tem mais uma calça wide leg. Ah, eles mandaram, tipo, várias modelagens, né? Ó, essa aqui, gente. Mas é muito não padrão, né? Não tem padrão. Presta atenção. Aquela lá era 44. Essa aqui é 42. Não, eu vou vestir. Não, né? Tá. Gente. Oi? Não, enorme. Que loucura. Não tem padrão de tamanho os bagulho. E não é só na Sawari. Em várias marcas, né? Agora eu vou abrir um livro de uma editora muito incrível. Uma editora... Assim, sério. Uma editora... Quebra todos os recordes. Ai, que legal! A história da revista que transformou o mundo da moda nos bastidores da Vogue. Nina Sofia Miralles. A turbulência classicista que animou a primeira Vogue mostra exatamente quanta coisa aconteceu por trás das suas páginas brilhantes. Sempre haveria uma rede complicada de relacionamentos, política e sistemas de crenças manipulando os fios invisíveis nos bastidores. Todas as intrigas da Vogue têm os componentes de um baile clássico dos Astor. Gente deslumbrante, trajando vestimentas absurdamente caras, elite, cobiça, prestígio, segredos. Agora, uma diferença importante. Fomos todos convidados. É hora de mergulhar nessas páginas. Olha, um ambiente normal de trabalho, né? Que delicinha, né? Nossa! Eu só fiquei pensando em succession conforme a gente ia lendo. Deixa eu só ver uma coisa. Nina Sofia Miralles é uma escritora e editora premiada que mora em Londres. Especialista em arte, história e estilo de vida. Mas como ela sabe tudo isso? Tem as fontes dela, né? Deve ter as fontes. Ao que tudo indica, é um recebido da Salon Line, Mac. Olha! Uma belíssima caixa. Gente! Carolina Costa Pinheiro. Quem é essa? Deixa eu ver. Olha! Tá vendo? Nossa! Que isso? Hey, Carolina Costa Pinheiro! Gente! Feliz aniversário! Mais Salon! Pesejamos tudo o que há de melhor nesse mundo pra você. Que a felicidade te acompanhe sempre, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Um beijo com amor, time creators. Nossa! Tá bom! Carolina Costa Pinheiro. Ah! É um kit de fazer café. Não acredito. Olha aqui. Veio uma prensa francesa. Café torrado moído. Uma belíssima xícara. Escrito Carolina Pinheiro. Com K. Temos mel. Um chocolate ao leite. Nossa! Agora tem uma tabuinha. Escrito Salon Line. Gostei. Uma colherzinha de mexer. Nossa! E tem aqui uma joia. Não é uma joia. Um berloque. Olha! Tá escrito Carolina Costa Pinheiro? Tá escrito... Não. Tá escrito com K. Não é mentira. É uma xicrinha de café. Ó. Com uma pedrinha. Dá pra ver? E um livro. Ai, fofo! Obrigada, Salon Line. É um presente de aniversário. Nossa, Maqui. É uma marca que faz muito tempo que não manda nada. E mandou dessa vez. Olha isso! Mandou tudo. The Body Shop. Nossa, gente. Eu não sei, tá? Não faz tempo. Não faz tempo, não. Faz sim? As últimas foram aqueles cremes. Lá, na cidade que meu irmão mora, na Suécia, em Lundi, tem uma loja maravilhosa da The Body Shop. E aí, tava lançando uma linha nova de uma flor lá, que é uma flor super rara, que agora não me lembro o nome. Perdão. Sabe o que é isso? Eles mandaram tudo que eles não mandaram nos últimos meses, então é isso? É! É a linha, Maqui. Acabou de lançar lá na Suécia e aqui no Brasil. The Body Shop celebra o mês da mulher apresentando as novidades de Edelweiss. A linha vegana de skincare exalta beleza resiliente de todas as idades em produtos que possuem uma fórmula enriquecida com células-troncos vegetais e o dobro do estado botânico alpino extraído da flor de Edelweiss. Meu irmão... Tem a flor da flor atrás, não é? Ah, é? É? Então, era isso aqui a vitrine. Aí eu falei, nossa, eu quero comprar. Só que foi no último dia de viagem que lançou. Aí eu não comprei. Não, gente, olha isso. Veio uma cesta chiquérrima, tá? Aí vieram aqui, ó, os quatro produtos. Eu sei que essa flor é super rara, porque meu irmão ama essa flor. Ele tem um anel com essa flor aí. Quando a gente passou na vitrine, ele ficou falando da flor e blá blá blá. E aí tá aqui. Então, esse aqui é um creme hidratante facial e uma máscara para a noite. Uma máscara facial para a noite. Ai, fiquei com muita vontade de provar. E veio aqui um sérum concentrado para o rosto. Tudo é para o rosto, né? Skincare. E esse aqui é para os olhos. Olha, uma máscara de contorno dos olhos. Chique. Uh! Sneakers! Deixa eu ver se é para você, né, Mac? Que eu gosto de... Macnóbrega! Olha, Mac! Vem uma abóbora aqui, ó. É Halloween? Não é possível. Não, imagina. Que isso, Mac? Mac, o que é isso? Pô, tem cara de Halloween. Não, olha aqui. Calma aí, deixa eu ver. Tem que de limão, não quer ser. Só com a embalagem. Feliz Páscoa! Está pronto para ir pedir doces ou travessuras na porta dos seus vizinhos? Relaxa, ainda não estamos no Halloween. Você só está confuso de fome. Quando você fica confuso, quando está com fome, Snickers mata a sua fome. Está bom. Ah, me veio sim um bagulho. A gente ficou confusa mesmo com esse... Gente... Qual veio? É, o Snickers, caramelo, amendoim e chocolate. Está ótimo, obrigada. Gente, eu estou passada com esse recebido. Está confusa? Não, eu estou confusa. Você acha que eu estou com fome? Mas deu muito certo. Arrasaram. Nossa, Maki, olha. Um quadro, hein? Cuidado frágil. Para a Maki Nóbrega. Opa! É uma aquarela, hein, Maki? É uma aquarela. Chama bi-aquarela, Maki. Eu acho que é o cão, hein? O cão é o cachorro mais pintado em aquarela do Brasil. Adivinha quem é? Ah, eu vi. É o cão-neão. Eu vi. Ela me... Ela postou e me marcou. Maki, eis o cão. Esse mimo é de muita gratidão. Foi surreal o retorno que teve sua indicação no Insta. Chovei encomendas e eu aceitei todos os desafios. Daí vi que sim, é possível mergulhar de cabeça nisso aqui. É foda, né? Quando o nosso trampo chega nesse lugar. É uma rúdica, cara. É. Há anos. O que parecia um sonho distante pra mim, hoje está se encaminhando para ser realidade. Isso graças a você. Ah, não é graças a mim. É graças ao seu pai. Tá doida? Que coisa linda você ter a capacidade de mudar o rumo de uma vida. Estou largando a vida de empresária do comércio pra viver de arte. Lá da mesma, Pia. Vai viver de arte. Vou ser feliz e já volto. Gratidão querida e colorida maqui. Seja feliz, Bia. Vai, vai, Bia! Brilha! Olha aqui, Bia! Pelo amor de Deus! Não, 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 não. Eu tenho um lugar pra você pôr esse quadro. Em cima da sua cama. Mas já tem um quadro lá, né? O que que é? Ah, é! É porque, mano, é muito perfeito. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu dei pra Maki um kit de aquarela. Cuidado, Bia! Eu vou chegar, eu vou chegar em você. Bia, Bia, a minha expectativa é que eu receba um desse com a cara do Manuel. Jamais vai acontecer. Feito pela Maki. Lindo, 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 lindo. Eu senti o bafinho do cão daquele. Nem tem bafinho. Não, pessoal, é que assim, tem muito livro. Eu vou abrir mais aqui, senão... Maki, Ziraldo e Nath Finanças apresentam o Plano Perfeito. É um livro sobre finanças do menino maluquinho. A Nath Finanças é muito legal. Gente, que legal! Carol, que esse livro te inspira a ter uma vida financeira cada vez mais próspera. Beijos, Nath! Nath Finanças e Ziraldo abrem o caminho do sucesso financeiro para as crianças e os jovens nessa deliciosa coleção. É tudo ilustrado, ó! Ai, nossa, quero muito ensinar sobre dinheiro pro Manuel. Putz, queria ter aprendido antes, inclusive. Mais um livrinho? Mais dois. Pode ser? Tudo bem pra vocês? Gente, coisa que a gente nunca vai deixar de abrir. Pequenos produtores... E livros. Tá muito claro isso na nossa mente. Muito. O mistério em repique é um romance. Uma estranha biblioteca esconde um segredo. Farsa ou verdade? Um romance inesquecível. Chique. E aí vem isso aqui. A vida é um romance. Autor best-seller, mais de 45 milhões de exemplares vendidos, Maki! Gil... Do Vilao Mimuso. Gil do Vilao Mimuso. Olha, menina! Do Spotify para moar! Tu levo tu te avegua sensual! Tô falando francês porque eu vou pra França, né, galera? Tô treinando. Maki, com quem você tanto fala, hein? Do celular? Tô tentando marcar uma quirofraxia, me dá licença. Ai, menina! Você fez a massagem? Você fez a massagem com o japonês lá? Não era um japonês, não? Eu posso ter sonhado. Eu não vi a cara dele, na verdade. Cara, um cara jovem, assim. É, então era o mesmo. É que na minha mente ele era japonês, mas eu não vi porque eu fiquei deitada. Mano, eu nunca fiz uma massagem tão foda pra dor na minha vida. Marca aí uma pra mim. Eu não, não. Eu não posso nem usar o celular e quando eu tô usando, que é que marca pra você. Eu não posso não usar o celular porque estou gravando! Pois é, então. Eu posso. Eu tô aqui atrás da câmera. Sinceramente, viu? Se te perguntarem quais foram as últimas mulheres que você escutou no Spotify, você se lembra? Ficou difícil? Será que está faltando artistas mulheres na sua playlist? Nossa, não! Isso não! O Spotify acredita que o lugar de mulher é na música e por isso, há dois anos criou o programa Equal. Uma iniciativa que promove a participação de mulheres artistas em todas as frentes do mundo do áudio. Desde a composição à produção musical. Musical. Inclusive, todas as últimas... Nossa! O meu, tirando o Harry Styles, mulher. Nossa, olha aqui, Marca. Ganhei uma camiseta escrito Deu Play, Deu Power. Equal, ó. Nossa, Marca, você não sabe quem me mandou o próprio... Olha a foto, né? Gente, Eliana. Eliana Shine, é isso? Eliana Shine. Que cheiro você acha que tem o Eliana Shine? Acho que vai ser doce. Com certeza vai ser doce. Vamos ver. Vamos ver. Olha, o frasco é chique, Marca, ó. Marca, vê se eu tô igual a Eliana. Peraí, deixa eu entender aqui. Ó. Marca, você poderia me olhar? Não sei. Assim, tranquilo. Obrigada. Marca, tô olhando. Vê se eu tô igual a Eliana. Não. Ó. Vai. Não, bota o... Os perfumes têm que ser bem mais perto do rosto. Tá quase encostado na bochechinha dela. É. É o mais perto da Eliana que você vai ficar... Vai pra recente, né? Não vou espirrar, hein? Pelo amor de Deus. Na minha cara, não. Doce. É muito doce. Meu Deus. É Eliana Sweet, não é Eliana Scheiner. É muito doce. Você espirrou muito, né? Também você foi amadora. Ao invés de dar uma espirrada... Mas não é ruim. Não. É forte. Saberemos se vai ter dor de cabeça... Em breve, hein? Aí a gente vai fazer uma propaganda do que? Adiviu. Ou Novalgina. Não. Neuza. Neuza. Livro, hein? Dona Emília. Tá chato. Quê? Tá chato. Ué. Que fofo! Que isso? Editora Planeta. Este livro que você acaba de receber é a edição especial do segundo volume, lançado por Gabriel Dearo e Manu Diglio, para contar a divertida e cheia de percalços histórias de Mike e sua família. Sabe aquele garoto popular da escola? Que é descolado, se veste bem e faz sucesso com as garotas? Pois é, esse com certeza não é o Mike. Na verdade, o Mike é exatamente o contrário de tudo isso. Ele é desastrado, prefere videogames e salgadinhos em vez de futebol e é péssimo com as garotas. Ao lado do seu fiel amigo Nando, que é o ser humano mais distraído do planeta Terra, vai se aventurar em uma competição de venda de biscoitos em busca de um misterioso prêmio que vai mudar suas vidas para sempre. Eu gostei da Sinal. Gostei, gostei. E esse aqui, hein? Olha o papel que vem embrulhado. Que coisa linda. As aventuras de Mike. O bebê chegou. Olha, Mike! Ele ganhou um irmão. Você tava me chamando e você falou Mike, né? Você ia falar, olha a Maki, né? Ele falou, olha a Maki. O que que eu falei? Eu falei o quê? Ele falou, olha a Maki. Ai, olha! Fofo! Fofo. Oi, Carol e Maki. Estou enviando três kits de produtos para vocês planejarem as próximas viagens com toque de diversão e magia. Cada kit é composto por uma contagem regressiva para viagens magnética e uma de mesa. Um planner para até 30 dias de viagem e uma caneta com estojo para levar na bolsa. Estou muito feliz em poder apresentar os produtos da minha loja para pessoas tão incríveis como vocês. Acho que o Manu vai amar a contagem magnética. Toda criança é uma por aqui. Mano, contagem magnética é muito bom para quando eu vou viajar e ele não. E aí ele vai colocando quantos dias falta para a mamãe chegar. Então, olha aqui, Maki. Vieram três contagens regressiva de mesa, né? Faltam 67 dias para a gente ir para... Ah, não. Na verdade, é. Para chegar na Islândia, 67 dias. Por que você sabe? Porque eu entrei na reserva do carro, hoje está escrito lá. Faltam 67 dias para a reserva. Achei que você estava contando. Aí, The Most Magical Place on Earth, que é um planner de viagem para a Disney, né? Para quê? Para quê? Isso aqui, para quem tem tempo, né? Deve ser uma delícia. Aí tem o outro planner de viagem. Várias canetas, ó. Dessas de bolsa. Para pôr na bolsa. Meu Deus! O My Adventure Book, que é tipo um planner de viagem, mas parece o do Up. Que eles têm. Ah, que lindo! Ah, que amor! Eu vou guardar isso aqui. E aí veio aqui, ó, o magnético. Disney com contagem regressiva e a contagem regressiva magnética, ó. Eu vou fazer... Isso é cartela de bingo, né? 56. 5, 6. Uma boa ideia! 51, 5, 1. 22, 2 patinhos na lagoa, 2, 2. Qual é a boa? 7, 0, 7. Eu não vou te parar, mas você vai parar quando você quiser. Falta a letra. B. Que B. Ah, é! Falou um número qualquer. Verdade. Quando a solidão aperta, Sapone. A gente vai ganhar o quê, Maqui? Saboreto entre outras coisas, né? Hum, a caixa já tá cheirosa antes mesmo de abri-la. Vamos ver. Olá, queridas Carol e Maqui. Essa cartinha queremos começar de outra forma, então cantem comigo. Eita! E eu começo a ser... Tá? Bora, Melas Sugar. Hi! Eu achei que você não ia cantar. Quando pensamos na nossa nova coleção com a vibe melancia, a primeira coisa que veio em nossa cabeça foi essa música e a segunda foi Carol e Maqui. Sim, quem são mais fãs de Harry's do que elas e Manu? Então, nós não pensamos... Nossa, o fã clube do Harry's tá agora fússulo. Nossa, tem muito gente que tem muito mais fã. Mais fã do que o Manuel, não? Tem, tem. Essa mini coleção Water Mellow tem fragrância frutada unindo o frescor da melancia. Leve, divertida e com produtos que são queridinhos de venda. Vela, perfumada, água para tecidos e sabonete em darra. Tomei um sorvete de melancia hoje depois do almoço. Aí, vocês que lutem pra quem fica com o quê. A gente não luta não, Sapone. A gente é amiga, tá? Eu vou ficar com a vela. Vamos ver. Ai, que fofura. Água para tecidos. Olha, Maqui. É? É sua cara? Aí, temos aqui... Ai, é um pet shower. Patinhas limpas, Maqui, ó. Para limpar a patinha. Não. Não, veio uma para o cão e uma para o cookie. Engraçado, né? Essas elas mandaram um para cada. Aí, veio um sabonete Watermelon Sugar. Hi. Vocês sabiam que quando eu faço Watermelon Sugar, o Manuel faz hi. Aí, veio um sabonete de argila verde, ideal para pele acneica. Nossa, vieram vários mini sabonetes. Esse aqui é de argila preta. Ah, tá. Aquele era de argila verde. Argila amarela e argila rosa. Maqui. E a vela. Nossa, olha a vela. Olha a vela. Cheira. Você achou que tem cheiro de melancinha? Peraí, deixa eu ver a água. Ela tem um pouco de... Ó. Meio limão também. Sente esse. Esse aqui me lembra alguma coisa da minha infância. O que é, Maqui? Lembra? O que que é? Você é babalú? Não é babalú. Não é, velho. Não, não é babalú. É alguma outra coisa da nossa infância. É uma chiclete de tutti-frutti mesmo. Ping-pong? É. É. É ping-pong. É ping-pong. Deixa eu ver. É ping-pong. É total. A bolinha. É. Não, o ping-pong não é bolinha. Como era? Isso. Era ping-pong. É ping-pong. É ping-pong. Olha que caixa bonita. Tem uma música da Taylor Swift que ela fala hi também. Aí o Manuel fica repetindo. Como que é? É nova? Hi. Ele faz hi. Júlio, eu não ensinei. Eu só ensinei a do Harry Styles. Nossa. Roupas, eu acho. Peraí. Ruela e Lala Rebello. Olá, Carol. Desenvolvemos duas t-shirts nessa collab colorida e especial. Um pouco de leveza e bom humor no dia a dia. Puxada de mamãe vai bem, né? Esperamos que goste do presente. Beijos, Lala Rebello ou Rebello. Mas acho que é Rebello. Não é a sua influenciadora que você gosta? É. Eu não sei o sobrenome, como falam o sobrenome dela. Mas Ruela. Eu vi propagando essa barca hoje no Instagram. Ah, Ruela? É. Eat, sleep, travel, repeat. E aí o sleep tá cortado porque ela é o quê? Mãe. Olha que linda essa cor. Mama needs coffee and wine. Ó. Má, pega. Olha que gostoso. Gostosinho, né? O paninho. Que lindo, né? É. Gostei, gostei. Fresquinho. É. Homens não choram. E aí tá arriscado, não. Neil se sente confuso. Ele percebeu que está ficando mais velho e que quando os meninos crescem, eles se tornam homens. Mas como é ser um homem? Acompanhe Neil na aventura que é crescer e descobrir a importância de ser você mesmo. Ai, gente. Que ilustra fofinha. Aos homens que abraçam a própria vulnerabilidade. Ai, gente. Esse é o tipo de livro que o Manuel mais ama, por enquanto. Que é aquele que só tem uma frase, sabe? Neil era um menino muito feliz. Mas nos últimos tempos, uma coisa o preocupava. Ele tá brincando de casinha. Notou que estava crescendo. E isso chateava. Porque quando meninos cresciam, se tornavam homens. Puxa. Porém, ninguém havia ensinado o Neil a ser um homem. Talvez fosse ensinado na escola. Olha o livro inteiro. Uma espalha do livro. Ah. Pingentes bordados do cão e do cookie. Tá escrito aqui. Que isso? Na própria caixa, gente. Que isso? Mas a gente já quer. Como assim? Vamos ver. Oi, Carol e Mac. Como vocês estão? Sou eu de novo. A Vic do arroba a Victoria. Que fez... A Vitória que fez. Que faz. A Vitória que faz. Bordei o cookie e a Lully. Lembram? Lembram. Acabo de lançar pingentes de pet bordados. Bordei o cookie e um dourá. Em um dourado. E o cão em um pingente prateado. Ela tinha mandado pingentes da última vez. Lembra? Que ela mandou a base. Lembro. Não, gente. O do cookie tá aqui na minha sala. Todo dia. Vamos ver. Vamos ver. Peraí. Para a Mac. Pingente do cão. Para a Carol. Pingente do cookie. Ai. Vamos ver. A Vitória que faz. Vamos ver. Gente, mas como assim? Dourado? Ela aborda o bagulho dourado? Ai. Minha Nossa Senhorinha. Maravilhoso, Mac. Como pode as pessoas fazerem isso, velho? Maninha, assim, não é. É o cookie. Olha aqui. Que fofa. A carinha. E olha atrás. É uma chapa dourada, mano. Gente, socorro. É o cookie. Não, vamos ver o cão. Não é possível. Ela é assim. Não. Tem ninguém que não tem talento que manda coisa pra gente. Já sabe. Não, mas é que... Não, Mac. Olha o cão, velho. Ah, não. Sério. Olha o cão, velho. Sim, o cão tá sempre com a língua pra falar. Sempre. Mac. Olha aqui. Amigos. Ah. Mano, você dá isso aqui de presente pra alguém? Nossa. Você entende? Sim. Eu acho que é a mesma foto que a pessoa fez aqui. Eu acho. Tenho quase certeza. Deixa eu ver. Aham. Dá aqui. Dá aqui. É uma foto linda. Surra de cão, ó. Olha lá. Surra de cão com a língua pra fora. Mano, é muito pequeno, né? É bordado mesmo. É bordado. Ué, é óbvio. É óbvio. Mano, tem muito livro ainda. Vamos lá, mais. Vamos abrir uma livraria. Uma pequena livraria. Vamos. Que trata bem que é funcionário. Vamos ver. Nossa. Ah, são dois livros. Dopamina, a molécula do desejo. Como essa poderosa substância química em nosso cérebro impulsiona o amor, o sexo e a criatividade. Controla quem somos, o que sentimos e o que fazemos. Meu Deus. Uma leitura fascinante. Depois de descobrir o poder e o perigo da dopamina, você vai entender melhor a própria condição humana. Gente. Dopamina é um neurotransmissor que garantiu a sobrevivência dos nossos antepassados e que ainda hoje continua determinando a maioria dos nossos comportamentos. Graças a ela, fomos à lua, encontramos a cura de várias doenças e nos esforçamos para transformar o mundo em um lugar melhor. Mas ela também nos torna suscetíveis a arriscar nosso casamento por uma aventura passageira. É tipo... prazer? E é capaz de explicar por que o dependente químico está disposto a fazer qualquer coisa pela próxima dose. Dopamina é a causa de todos os nossos impulsos. O que nos faz querer sempre mais. Sem ela, não estaríamos aqui. Ao mesmo tempo, sua avidez insaciável pode ser uma verdadeira tortura que nos impede de aproveitar o aqui e o agora. Caralho! Tá bom. E vem esse aqui. Trilhas sonoras da mente. A surpreendente solução para quem está cansado de pensar demais. É editora neurociência? Sestante. Adivinha o que que é, mãe? Um livro. Um livro nessa casa? Querido amiguinho, te envio este livro como um presente. Espero que você se divirta lendo aí na sua casa. Eu também me diverti lendo aqui no oceano, meu novo lar. Graças ao senhor Fellini. Gente, lembrança do oceano. Ramon Fellini, o gato pão detetive. Ah, também virando... é vitoso ali virando. É isso. Está aqui, ó, maqui. Não te preocupes mais, oh no. Australian Gold. Nossa, Australian Gold Kids. Não sabia que existia. A Australian Gold já marca presença nos seus momentos abaixo do sol durante todo o ano. E nada mais justo do que garantir uma proteção ainda mais especial para os seus pequenos, não é mesmo? Foi pensando neles que desenvolvemos o novo Australian Gold Kids Corpo e Rosto. Olha! Gente, que legal! Eu amo Australian Gold. Amo, amo o cheiro. Que demais! É uma coisa que a gente usa muito na pisse, né, maqui? Faz tempo que a gente não vai, né, maqui? Por causa... Não dá pisse, né? Clima de pisse, né? E aí, que fofinho, um jeito de cera. Manuel agradece. Ah, é pra você pintar a sacola. Nossa, ele vai amar isso aqui. Gente, essa caixa chegou agora. Minutos antes da gente começar a gravar. E tinha DM, zap, carta, um avião passando aqui. Tudo do Lu, se queirole. Falando que ele tinha mandado, que ele acabou de lançar e que ele queria muito que eu e Mac dissessemos o que a gente achou e tal. Pelo que estou entendendo, ele lançou uma linha, não. Porque é L-S-ROM... Como é que fala isso, Mac? Sents. Ele lançou, não uma linha, mas uma marca... É, uma marca de produtos para casa, mano. Chique, hein? Tá aqui, ó. Vamos ver. Tem uma cartinha. E tá escrito. Carol e Mac. E aí? Casa cheirosa vindo por aí. Com cá o caso. É com muito carinho que estou enviando pra vocês alguns itens da L-S-ROM... Sents. Minha linha de aromas para casa. Uma coisa eu prometo. O cheiro dura muito mais que 30 segundos. Por quê? Crítica gastronômica. Ah, é! Demorou. Espero muito que gostem e que este se torne um cheirinho para momentos especiais inesquecíveis. Que legal, Lu! Então, peraí. Vamos ver. Ele é obcecado, né? Com coisa de casa. Cheiro de casa. Então, imagino que deva ser bom. Ó, temos aqui um home spray. Que maravilhoso. Eu estava querendo um negócio desse aqui, ó. Esse aqui chama sucré. Como a gente faz maca e espirra? Ou a gente abre e cheira? Melhor, né? Não, não. Vamos espirrar. Vamos espirrar pra espirrar. É, pô. Chique. Divertidinho, eu achei. É sucré de açúcar? De açúcar. Que eu cheiro é doce, né? É, eu acho que é de açúcar. É. É docinho. É um cheiro de doce de comer. Mas gostoso. É, ó. São vários... São doces? É. É. Coloridinhos. E é de vidro, bom. Coisa boa. Tá, vamos ver esse. Aqui, ó. A vela, ó. Vamos ver. Cheiro de doce. Cheiro de doce. A vela achei menos. Você achou menos? Eu achei cheirinho de doce. Vamos ver o outro. Esse aqui chama blank. São as três coisas. Será que tem vários cheiros? Acho que sim, hein? Vamos ver o que é o blank. Não vem escrito, Lu. Como a gente vai saber? Tipo... O que é a foto em volta? Flores. Flores. Vamos ver. Vou espirrar, hein? Ah, esse é mais... Gosto mais. Também. Eu gosto dos dois. Mas esse... Hum... É cheiro de quê? É uma flor. É, mas é cheiro de lençol. É, isso, isso. Vamos ver a vela. É. Hum... Bom demais. Bom demais. Arrasou, Lu. Arrasou. Cheio de algodão. É. Até o Lu, eu sou vela. Olha lá. Oi, tudo bem por aí? Apostamos que você mal pode esperar pra conhecer novos produtos de skincare, certo? Por isso, viemos compartilhar com você o lançamento mais aguardado do ano. É ele, o protetor solar facial da Creamy. E não é qualquer protetor, viu? O Water... Watery... Bela Sugar... Lotion. Foi criado para entender todas as expectativas. Ele entrega tudo. Fator de proteção solar 60. Protege contra a luz azul e luz visível. Não arde o olho. Controle a oleosidade e o brilho excessivo da pele. É resistente à água e ao suor. Hidrata e preserva a integridade da barreira cutânea. Uniformiza o tom da pele. Não deixa a pele esbranquiçada. E possui textura aquosa, toque seco e efeito mate. Nossa! Eu tô louca por um produto da Creamy para os olhos. Vou comprar. Hum... Pera aí. Tem cheiro de protetor. Bem... Bem suave. Mas tem. Sente. Vê se eu tô louca. Tem. Mas é muito suave. Assim... Não. É porque a gente não gosta. A gente não curte. Hum... Não desgosta, não. Ah, é? Carol e Mac. Opa! Vamos ver. Eu não sei o que... O que vem aí, hein? O que você acha que é, menina? Botão. De onde? Oi de novo, Carol e Mac. Aqui é a Julia, do estúdio Uli. Que mandou o álbum da Disney do Manu. Ai! Eu posso te contar? Ele usa esse álbum para desenhar. Ele ama. É o lugar que ele desenha. Fica tudo lá os desenhos dele. Eu sei que era para ser um álbum da Disney, mas... E queria agradecer de coração por terem me chamado de artista no Outro Recebidos. Fiquei muito feliz. Carol, quando precisar de alguém para escrever para ti, pode me chamar que eu amo. Que a letra dela é ótima. Mac, achei que tu ia gostar da liberdade de uso do caderno sem pauta. Mas agora eu tô mandando um caderno com linhas. Mas o real motivo dessa caixinha foi que eu precisei fazer um álbum temático de baleias para a Mac depois da viagem incrível e de finalmente conseguir realizar o sonho de ver elas. Sei que o meu estilo, e consequentemente o do estúdio Uli, é um pouco mais minimalista e menos vibrante que o teu, Mac. Mas espero muito que goste e que ache esse álbum de fotos belíssimas. É para eu encher de fotos das baleias que eu viro pelo mundo, é isso? Quando eu for encontrar baleia, eu imprimo e boto lá. Não, a letra dela é um negócio absurdo. Julia, Julia, aí. Meu Deus, eu escrevi tudo I agora que notei que não usei K. Me perdoe. Vamos ver. Mac. Eu não tenho uma foto da baleia. Claro, porque só tem vídeo. Não tem vídeo. Ah, não. Deixa eu ver. Blocão. É o bloco de anotações, Mac. Ah, que fofo. Com pauta. Que bichinho fofo. Muito. Bichinho de jardinete. E eu amei que a estampa é meio falhadinha, sabe? Fofo. Aí, Carol. Lembrei dela agora, faz isso aqui. Gente, sério, sério. Olha esse caderno. Vocês estão preparados? Simples. Simplesmente. Amei. Não, amei. Não precisa de mais que isso, sabe? Lindo. Cadê meu álbum de baleia? Você está preparada? Ai, Mac. É uma juba arte. Ah, Mac. Eu vou tirar um pente do vídeo. É. Não, e aí, Mac, ela mandou um bloquinho de baleia também pra você, ó. Meu amor. E aí, veio também um envelope. Ah, e é um cartão pra gente dar, ó. Feliz aniversário. Carol e Mac, acho que vocês vão abrir essa caixinha em abril. Mas feliz aniversário atrasado. Eu amei o vídeo sobre envelhecimento, inclusive. Meu pai sempre me criou estimulando muito a naturalidade. E me traduziu numa frase que eu amo. Não retoquem minhas rugas, pois levei uma vida inteira para consegui-las. Enfim, segue a caixinha cheia de coisas infantis demais pra mulheres de 35 e 40 anos. Espero que gostem. E aí, veio uma eco bag. Ah, não. Que fofa. Ah, não. Eu amo. Gente, essa janela aqui não desenhava a janela, né? Nossa, claro. E a primeira... Você nem sabia, mas você já estava fazendo o quê? Perspectiva. Já estava. Vamos falar de novo, então. Artista. Artista. Gente, não está nem perto de acabar. Que tudo é, mãe. Eu sei. Meu Deus, Maki. É muita... Maki, falta muito. Vamos. Meu Deus. Estou desesperada. Oi, Carol e Maki. Dessa vez o presente não é pra vocês. Nem para o Manu. É para a Dona Emília. Vem aqui, Dona Emília. Por acaso, ela está aqui. E Helena... O que está escrito aqui? Helena, o quê? Estilosona. Ah, sua mãe! É um presente de vida das mães. Espero que gostem. Com carinho, Fernanda. Arroba, escreva uma carta de amor. Obrigada, Fernanda. Nossa. É. Foda-se. Ah, não. Não! Ela arrasa muito. Sério, está lá no quarto do Manuel. Eu amo. Esse aqui é pra sua mãe. Pra Helena Estilosona. Olha o que que é. Você e seu irmão. Aham. Agora. Sim. Jovens. Ah, eu amo. E esse aqui? É pra Dona Emília. Mas como que abre? Ué, empurra. Não é igual com aquele de pós. Não. Ai, gente. Olha aí. Ah, não. Minha mãe vai morrer do coração. Ela vai morrer do coração. Vou mostrar primeiro pra ela. Depois vocês veem. É um colar. Ah, eu amo. Tá? De um lado. Ah, não. Ah, de um lado eles dois. Do outro lado é meus netos. Gostou? Ai, amei. Obrigada, Fernanda. Obrigada mesmo. Ele abre. É um relicáriozinho. Ai, que lindo. Eu amei. Muito obrigada. Gente. Eu adoro isso. Aqui, aqui. Meus netos. Foda-se. Eu e meu irmão. Você percebeu, né? Não. Você está ligado. Meu neto. Foda-se. Ficou muito claro pra mim. Olha aqui. Deixa eu mostrar. Sim. Você foda-se. Foda-se. Olha lá. Tá. Lindo. Ela arrasa. Ela arrasa. Lindo. Para Mariana Nobrega. Nossa, eu não sei o que é, mas acho que é a cara da máquina. Olá, gata. Tudo bem? Esse modelo de macacão era pra ter ficado pronto pro top. Mas a vida, no caso, a confecção, não quis. Como achei que ele super combina com vocês, estou mandando agora. Espero que goste, Dri, da loja Berenix. Ah. Não, sério. Gente. Não, Mac. Não, não, não. Mano, olha a etiqueta. A Berenix é fã. Melhores pijamas, melhores... Mac. Sério. Puta que pariu. Essa roupa devia chamar Mac. É pijama, você sabe, né? Não precisa ser, mas é um pijama. É sério? É. Não, peraí. Tudo bem, tem outras... Elas vendem outras coisas, mas principalmente as de pijama. Olha aqui. Mac, sério. Imagina você com o seu cabelo bombando. Sim. É, você amarra aqui, ó. É livre. E vai, e vai. Ser feliz, livre. Tudo. Não, sério, Mac. Pelo amor de Deus, é uma onça neon. Toda vez que o cu passa com esse rabinho de pompom dele, sabe? Colgate, é hora de voltar para a escola. Olá, Carol Pinheiro. É hora de voltar para a escola. E com grande alegria que a Colgate envia esse kit com a linha infantil da Colgate. Que conta com a linha Minions, Tandy e Zero Kids para o uso todo. Para você e sua família tornarem a hora da higiene bucal dos pequenos ainda mais divertida. Vamos lá. Aqui, ó. A Zero... A ortodentista... Ortodentista? Não, a dentista do Manu recomendou. Tem a Kids de 3 a 24 meses. E essa aqui é a dos 2 aos 6 anos. O Manu até agora estava usando essa. Mas agora eu vou passar a usar essa. Tandy de uva. Vamos, amor. Tem Minions. Isso aqui eu nunca usei com o Manu. Mas como eu vou fazer ele não engolir? Ué. Não engole. É, fala pra ele. Não pode engolir. Aqui, ó. Tandy de tutti-frutti. Clássico. Se você comer... Passar isso aqui, escovar o dente com isso. Cheirar isso. E acender a vela do Lu. Nossa. Aí... Insulina. Insulina. Você vai... Você vai... Sabe aquela garotinha? Sugar High? Então. Sabor Bubble Fruit. Sabor Bubble Fruit. Nossa, olha esse Tandy, menina. Sabor Chiclete. Edição limitada. Olha. Chique. Aí tem escova de dente dos Minions. Escova de dente dos Minions. Tandy morango. Escova de dente Tandy. E... Um estojo e uma borsinha. Nossa, Maki. Chegou um negócio aqui pra você que tá escrito cuidado frágil. Cuidado frágil. Cuidado frágil. Por quê? Cuidado frágil. Nossa. Aí é roupa. Já pensou? Não, não. Nossa, gente. Que cheiro é esse? Maki, é com muita felicidade que anunciamos o lançamento da nossa primeira coleção aromática. Ah, não. Ah, é da Mardon. O que é Mardon? Ah! Aquelas bandejas. Inspirada na famosa geleque slime, traz cores vivas e intensas, além de aromas frescos e marcantes. É que eu vi isso, achei que era pra gato. Mas é um bagulhetes. Olha que sua cara, isso. Um chaveirinho. É, um chaveirinho. Vamos ver. Meu Deus! Uma vela de limão siciliano. Olha a caixa. Muito legal. Eu já tinha visto no Insta. Vamos ver. Mano, foi feito pra sua casa. E o cheiro? Mano, sente. Tudo, né? Olha essa vela. É um globo terrestre. Ih, gente, não tá no vivo. Não dá. Não faz jus. Ela é um laranja neon. É linda. Peraí. Que é um castiçal. Nossa! Olha esse! É pra você pôr a bola, velho. Para, Mardon. Não, 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 não. Olha aqui isso. Sério. É um inferno, entendeu? Essa marca na minha vida. Maqui! Olha assim, ó. Assim. Olha assim. Foda. Não, não, gente. Serião, serião. Preocupante. Preocupante. Eu vou ter que comprar outra casa, hein? Olha aqui. Vou botar os enfeites. Ah, o que eu vou fazer? É, tá vendo? Preocupante. Não, sério. Olha isso aqui. Maqui, se não tiver as duas na sua casa, me desculpa. Eu vou ficar puta com você. Nossa, mano. What? É dela? Não, é só um potinho, né? É só um potinho. É só um potinho. Meio. Eu só amei. Eu só amei, mas eu amei um pouco mais. Mano, acho que é a coleção mais foda que eles já mandaram. Sério. Ai, esse é o Gui. Nossa! Do caralho! Não, não é um... Não, sério. É. Você nem como é que faz uma vela disso. Sei lá. Arrasa! Ele arrasa. É um menino. Foda, foda. Tudo belíssimo, pra variar. Uma caixa amarela, apenas. Que fofo. É um livro. Maia e a Fera. Então você menos espera. Vem um livro. Vem um livro. Maia e a Fera. Estou muito feliz em ver meu livro chegar ao Brasil, traduzido para a nossa língua. Poder inspirar crianças e sonharem alto e a lutar pelos seus sonhos é algo muito importante pra mim. Nossa! Abraços, Maia Gabeira. Mas peraí. Como assim? Ao nosso país, traduz... Ver meu livro chegar ao Brasil, traduzido para a nossa língua. Mas ela não escreveu o livro na própria língua dela, é isso? Ela escreveu em outra língua. Ah, Maia Gabeira, surfista de ondas gigantes e recordista mundial. Ela deve ter escrito... Ela lançou fora. É. E aí? Deve ter escrito em inglês. E aí? Chegou. Legal. Ah, não. Não, 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 não. Acho que tem um cara... Vanzinho? Que ganhou um Vans. Vanzinho. Não acredito. Gente, será que tem outro? Porque eles falaram que ia mandar pra mim também. Não. Tô preocupada. Tentando dar esse golpe. Não, não. Maque, Maque. Sérião, sérião. É de Stranger Things. Olha, vanzinho. Já é pra um pé grande, hein, esse aqui. É pra guardar. Não, imagina. Mas que isso? Cabe quase em mim isso aqui. Não, gente. Manuel. Manuel é um cara. Ele é um cara. Gente, tá a sombra na parede aí. Muito engraçada. Da câmera. Ou só. Eu quero fazer a música do Victor Criança. Ou só. Talvez se... Quem quer? No momento, o Vans que o Manuel tá usando, que a gente comprou, é de glitter. Todo de glitter. 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 Olá, Gorgeous. Você está recebendo nossa edição limitada, Catrice Disney Villains. Pois é, então. Você lembra, né? Que chegou no último recebido e a gente ficou... Nossa, que marca é essa? Nunca ouviu falar. E aí, várias suas comentaram que é bomba na Europa. É, verdade. É verdade, Catrice. Olha, menina. E aí, mandaram aqui, ó. Coleção Villains. Villas. Villains. Villains. Vamos ver. Ah! Meu Jesusinho. Olha essas paletas. Ah! Puta que pariu. Não. Puta que los parola. Meu Pai Eterno. Não, gente. Não. 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 Não pode ser. Sério. Sérião. Sérião. Existe mais algum palavrão que eu possa inventar pra falar? Caralho. Vai tomar no cu, porra. Olha isso. Oh! Olha isso. É isso? Meu Jesus. Mas dentro, e dentro. Nossa, o que que importa? Ué. Tô brincando. Olha isso. Essa aqui é da Cruella. Tá? Tá. Olha as texturas dessas sombras. Não, gente. Gente. Pessoal. Olha isso. Maqui. Pelo amor de Deus. Olha essa sombra de cima de bolinha. Tá de dálmata. Tá, mas aí é só... É um gel. Ah, não. Ué. Gente. É um gel. Gente. Essa aqui sai as duas cores. É! Esse gel serve pra quê? Eu acho que é pra ficar um efeito molhadinho. Peraí, essa aqui também tem. Fica assim, fica assim. Passei pouco, então. Não passei o suficiente. Fica super. Não, Maqui. Eu tô falando dessa. Acho que é um gloss. Não, é pra deixar a sombra molhadinha. Mano, é uma sombra. É... Um gloss pro olho, sabe? É. Caralho! Não! É um gloss não grudento. Mas tem que passar bastante. Pelo que eu senti, tem que passar bastante. Mano, gente... Não, gente. Assim, o impacto... O impacto está causado. Meu... Olha esse aqui. Não, sério, sério. Sério. O que é isso? Não, gente. Eu tô enx... Olha essa sombra aqui, ó. Sleeping Beauty. Dá uma olhada. Não, peraí. Passa pro povo, não pra mim. O povo quer ver. Meu pai do céu. Sério? Dá pra ver? Ah, dá pra ver um brilho, assim, né? Não, é que é muito lindo, pessoalmente. Olha os iluminadores. Caprichou. Catrice, caprichou. Nossa, Catrice. Que que... Olha essa... Olha isso. Você tá louco, velho. Que que é isso? Brincar com a emoção das pessoas desse jeito. Não. Olha o cílio. Nossa, palmas. Palmas. Onde vende? Onde vende isso aqui no Brasil? Na Europa falaram vários lugares. Falaram. Deixa eu ver. Peraí. Eu nunca vi em nenhuma loja. Época Cosméticos. Quanto custa uma paleta dessa? Deixa eu ver. R$85, velho. É muito bom o preço. Ah! Porra! R$85 essa paleta desse tamanho? Não acredito. Precisa ver a pigmentação, etc. Mas a beleza da andalagem, das cores, tá garantido. Tortinhas crostata, Mac. Vamos ver. Olá, Mac. Não é nada mais gostoso do que chegar em casa depois de um dia cansativo. E se deparar com uma... O dia cansativo pode ser dentro de casa, tá? Só queria dizer isso. Mas eu vou chegar na minha casa. É, eu já tô na minha. E se deparar com uma caixa especial recheada de itens com muito sabor e recheio, não é mesmo? Pensando nisso, a Adria te convida para conhecer a nova linha Tortinhas Crostatas. Olha aqui. Chocolate branco com geleia de limão siciliano. Maçã com canela. Chocolate com creme de avelã. E cheesecake com geleia de frutas vermelhas. Que isso, hein? Gostosa. Gostosa? Gostou? Gostou? Olá. Neste dia 17 de março, comemoramos o dia de um alimento que não pode faltar na cozinha de quem busca uma alimentação saudável, equilibrada, nutritiva e deliciosa. Isso mesmo. O dia do mel. Abobrinha. Caralho. Mel baldone, Maqui. Ai, eu amo esse mel. Sério? É o mel que eu compro. Sério? Uhum. Nossa. Mel baldone de flores de eucalipto. Mel baldone de flores de cipolva. E mel baldone de flores de laranjeira. Eles têm gostos diferentes? Não. Pra mim, não. Eu compro qualquer jeito que tiver. E por que existem vários? Porque é a origem deles, né? Da onde vem o... Mel. É. Mas é tudo gosto de mel. É. É. Nossa, que bom. Meu mel tava acabando. Hum, eu uso muito mel. Eu amo mel. Pants. Para... Que não obrigada. Hum... Vamos ver. Oi. Olá, mi. Maravilhosa. A espera acabou. Depois de mais de um ano trabalhando juntas, pants e wonder size, lançou essa calcinha mega especial criada a muitas mãos. Nossa união veio para criar um produto único, desenvolvido especialmente para levar mais liberdade durante o seu ciclo. Foram criadas muitos protótipos até chegarmos ao modelo ideal. Nossa, por quê? É plus. Pois é, a primeira calcinha absorvente que veste até o 68. Que legal. É plus size. É uma marca de roupa de academia e tal. Olha lá, Maqui, você ganhou... Tchan. É por esse. Eu não sei, mas acho que é o 68. Não, não é. M? Então, justamente. Maravilhoso. Plus size, entendeu? O G vai ser muito grande. Mais gigante do G. Ah tá, é uma linha plus size. É, é. É uma calcinha plus size. Mas é grande, né? Para você? É, tem que experimentar. Não sei. Mas que bom. Que bom. Nossa, não sei como abrir isso aqui. Uma caixa de madeira. Nossa. Olá, Carol e Maqui. Primeiramente, obrigada por serem quem são e compartilhar isso na internet com a gente. Vocês são inspiração. Estamos acompanhando e amando a tour pós-pandêmica da Carol de reconexão com a natureza. Que começou lá na road trip da Califórnia e até justificou a escolha das férias de final de ano na Escócia com Manu e Arthur. Nós somos duas arquitetas do Rio Grande do Sul e temos um escritório de arquitetura para áreas rurais. A Leiva, que atende todo o Brasil. Ah, legal. Nunca achei que ia chegar um... Nós acreditamos... Eu também não. Nós acreditamos em uma vida mais leve, em contato com a natureza. Tudo com o carro. E planejamos todo o sítio para quem sempre foi da cidade. Elas vão dar um sítio para a gente. Ah, é meu sonho. Vou ter minha cabra. Quero ser... Quero o sítio, é isso? É, para... E planejamos todo o sítio para quem sempre foi da cidade. Quero ter seu refúgio no campo e não sabe nem por onde começar. Meu Deus, eu vou guardar esse contato. Um dia eu vou contratar vocês. Eu juro. Mas pode ser só uma cabana na floresta? Claro. Não, uma cabana pode. Não pode ser uma varanda. O quê? No apartamento. Ah, caralho. Não me tira a onda. Esse kit que estamos te mandando é o presente de boas-vindas ao escritório que damos aos nossos clientes. E de vez em quando vendemos em nosso Insta. Esperamos que gostem de quem... E quem sabe poderemos te ajudar na futura casa de campo da família Pinheiro. Meu sonho. Ansiosíssimas pelo lançamento do livro. Abraços. Natana Serena e Larissa Wolfe. O que é? Leiva a arquitetura. Não, gente. Eu juro por Deus. Faz a nossa cabana na floresta. Pelo amor de Deus. Vocês não sabem quantas casas eu e a Maki já pensando em comprar. E aí? Né, Maki? É. Ai, aqui. A Maki, quando a gente for fazer, a gente vai receber esse kit. É porque eu construí do zero. Só que eu não sei por onde começar. É. E, mano, pode dar muita merda. Ai, Maki. Deixa eu ver. Time to chill. Eu uso boné agora, né? Só a pessoa que usa boné. Vieram dois. Um pra mim e um pra você. Aí vieram duas xícaras. Time to chill and breathe. Aqui. Olha que chique. Que fofo. E um café, ó. Do Starbucks. Tá. Bom. A gente vai fazer a nossa cabana na praia. Ai, gente. Não. No campo. No campo. É meu sonho. Pode ser uma cabana. Tá ótimo. Eu posso ter uma cabra na cabana? Não. Mas e fora, assim? Tipo, num cercadinho? Onde que... Mas ela pode ficar no terreno. Não vai ter uma cabra. Maki, eu vou ter uma cabra. Você tá louca? Por que você fala assim, Maki? Não vai ter uma cabra. Num pet cabra. Não pode ter uma amiga. Duas cabras. Então você vai ser educado agora. Você vai ter várias cabras. Não, eu falei que eu vou ter duas. Mas elas vão fazer o quê? Mas você quer cabra ou ovelha? Eu quero uma cabra. E o que elas vão fazer? O que você vai fazer? Da vida delas? É. Maki, eu vou tratá-las bem. Elas vão ficar fazendo nada lá. É isso? É. E quando você estiver na cidade, elas não estão fazendo nada lá. Sozinhas. Saco. Tem que pensar. A pessoa acaba com o sonho das outras, sabe? A pessoa acaba com o sonho. A pessoa acaba com o sonho das outras. É um sonho viável, né? Pro bicho. Não só pra você, humana. E se eu for morar lá? Na cabana? Ah, então. Eu falei que eu não ia? Não falei não. Quando? Não, mas eu acho que você não ia morar numa cabana. Você não sabe, Maki? Você não me conhece? Não sabe de nada. Ah, meu Deus. A 787 não é uma coleção tipo tênis? Não, só uma coleção tênis. Que tudo! Maki! Ah! Olhei pra esse look e quis muito te ver usando ele. Super clássica, mais moderna na medida. Esperamos que você curta muito a minha escolha e monte looks especiais como você. Por que não me... Nunca mais, Maki. Por quê? Porque eu falei do 787. Que tá escrito 787 na camiseta. Foda-se, eu quero. Aonde tá escrito? Cadê? Não tá escrito nada, olha! Não é uma leve tênis. Essa é só uma camiseta. Inclusive, é que eu tô usando hoje. É de lá. Sério? Então, não tem 787 escrito. Mas é... Ah, tá. Então, elas não mandaram a coleção de tênis. A coleção de tênis tem escrito. Tá na foto aí. Nossa, que lindo! É, bem... Olha a calça, Maki. Olha a calça que você ganhou. Elas me odeiam agora, é isso. É, eu comprei essa calça, pô. Não acredito. Eu comprei a calça parachute. Poxa, Maki. A minha chapeta. Poxa, Maki. Você já tá usando? Você já abriu? Usei. Duas, né? Quando eu lavar uma, tem a outra. Nossa, não. Cumuladores de calça. Ô, 787, volta a me amar, por favor. Que ótimo a camisa. Olha lá, é igualzinha que eu tô. Ô, 787, volta a me amar. Ah, eu te peço. Poxa. Oi, Maki. Em comemoração ao Dia da Mulher, desenvolvemos nossas canecas Bob's and Feminist. Muito além de comemorar, essa data nos lembra onde muitas já estiveram. Para que hoje nós possamos ter tanto. Torrey House Home Decor. Ah, essa marca é um pouco é uma coisa delícia. É incrível também. Eles têm várias coisas maravilhosas. Eles já mandaram coisas pra gente. É apenas uma caneca... Ah, é uma caneca rosa que tem peitinhos. Ah, que louca. Linda. E o lado que a caneca tem essa birolinha em cima. Aqui em cima, assim, ó. É. Um. Né? Tá quase, hein? Tá quase. Galera, tá chegando, viu? Vamos chegando lá. Ainda. Nine, nine, nine. Ah, é. Nine. Better together. Oi, cookie cão. Oi. Tudo bem, nós somos a Nine Pet. Uma marca curitibana de roupas autorais para pets que nasceu de uma grande amizade. Inauguramos a Nine há pouco tempo. Nossa produção ainda é pequena, 100% local e nossas estampas são muito exclusivas. Esperamos que gostem e usem muito. Beijos, Amanda e Dani. Ah, meu Deus do céu. Olha a camisa de dinos que o cookie ganhou, Mac. Ah, não, Mac. Olha a camiseta do cão. Olha. Ah, Mac. Ah, Mac. E o moletom? E o moletomzinha? Ah, não. Esse aí vai ficar perfeito. Não, cadê o cookie? Cookie. Vamos fazer frio, pô. Vem, cookie. Vem aqui. Vem botar sua camisa, cookie. Vem, cookie. Faz tanto tempo, né? Ai, cookie. Faz tanto tempo que você não aparece. Você, o seu bumbum, aparece em todo o vídeo de recebidos. Vem, vamos colocar para ver se fica bonitão, e muito, muito estiloso, e também bonito. E também muito gato. Muito bravo. Deixa a mamãe arrumar a golinha. Olha aqui, cookie. Mostra para a galera. Olha. Nossa, o puro estilo. Deixa eu ver. Ai, cookie. Ele está muito abalado. Ele está em greve. Daqui, deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Cookie não curte mais roupa, né? Ele está virando um senhor. Ele está. Ele não tem o que fazer, nada que ele não quer mais. Ai, cookie, eu te amo. Você agora é um senhor. Eu te amo, tá bom? Mas o cão é jovem ainda, eu consigo botar qualquer roupa nele. Que ele fica de boa. Que ele fica de boa, exatamente. O cara ganhou mais um Vans. Que isso? Do Cobra Kai. Por que ele está ganhando vários Vans da Kai? Porque ele é um ícone de estilo. Ah, mas... Você está com inveja agora? Você quer Vans? Não. Do Cobra Kai, não. Não, Maki. Pelo amor de Deus. Sério. Cara, não. O cara bala, né? No estilo. Olha aqui. O cara bala no estilo. Eu amo que ele tem um Vans do Cobra Kai. Eu amo. Só isso que eu posso dizer. Não. É o próprio... Ele é o estilo, né? Ele faz o estilo dele. Meu Deus do céu. Maki, caíram confetes de baleia. Mas assim, muitos... Não, você não está entendendo. Por que é um confete de baleia? Abre a mão. Meu Deus, são confetes em formato de baleia. Mas assim, tem muitos. Eu não sei o que fazer. É um golfinho, né, na verdade. É um golfinho? A baleia não tem esse biquinho, né, na frente. Não sei. Ótica sirena, Maki. Ah, logo o que eu estou usando hoje. Sério, Maki? Ela já mandou, né? Olha aqui, você ganhou uma faixinha. Ela me mandou mensagem. Ela falou que ela lançou um óculos. E aí, todo mundo me marcou falando, esse óculos é... Entendeu? É a cara da Maki. E ela falou, vou te mandar. Agora tem dois, então não sei qual que é. Vamos ver. Ah, este óculos é a cara da Maki. Puta que pariu. Não, sério, sério. Vai, Maki. Vai que é tua. Ah, toma no cu. E vem um otrinho, vem um otrinho. Olha, um degradês. Todos enormes. É. Vai, vai, vai. É uma ótica. É uma conta na ótica, sabe assim? Vai, vai. Bota na minha conta. Bota na minha conta, é. Maki, este aqui tem uma jubá... Não, esta aqui não é jubarte. Tem uma baleia. Uma cachalote. E é para você. Oi, Musa. Como você está? Ok. Espero que este ano esteja cheio de conquistas internas e externas. Com um pouco de atrás, mas com muito amor, Estela. Quem é Estela? Você deveria saber, né, Maki? Porque ela tá te chamando de Musa. Ué, mas isso é só um... Estela Miyazi. Estela Miyazi, Maki. Você ganhou um caderno. É uma agenda. Tanta coisa acontecendo aqui dentro e lá fora. Bonito, né? Você ganhou, olha aqui. Um calendário de parede. Olha que lindo. Ó. Chique. Desde sempre, o que está escrito? Sendo o oceano. E? O mar de dentro também é imenso. Ah, que fofo a plaquinha, né? Fofo, né? Sim. Curti. Também. Chique, chique. Musa. Valeu, Musa. Aí tem uma caixa aqui, ó. Discovery Kids. Ou seja, tem um carinha que vai se dar bem hoje. Ó. São muitas coisas da Peppa Pig. Cara, em março temos uma programação especial. Venha conhecer os lugares preferidos da Peppa. É o mês da Peppa. Ele ganhou uma casinha da Peppa. Que fofa. Meu Deus, tem um... É tipo Harry's House, é que é Peppa's House. Peraí, gente. Meu celular tá tocando. Ah, é o banco. Vai tomar no cu. Ih, ó. Caloteira. Maki, você não sabe. É o banheirinho. Que fofo isso. É o banheirinho. O quarto. Que fofo. Engraçado. Mas era pra ter a privada e não veio. Na verdade, não parece uma... A Harry's House. Parece a casa da... Tenor Swift. Em Lover. Hein, Maki? Era pra vir a privada, mas não veio. Aí, na privada? Na caixa? Na caixa. Sabe? Agora... Ah, não. Bom, veio a casa da Peppa. Agora que eu sou mãe, sabe quanto deve custar essa merda? Uns 400 reais. Ah, tá doida. Procura. É por causa da marca Peppa. Usa as coisas da Bluey. Desse tamanhinho de plástico. 400 reais. Eu vou achar. Só um minutinho, pessoal. Eu preciso procurar quanto é a casa da Peppa. Vou fazer minha pesquisa imparcial aqui, porque vai que ela inventa. Ai, que inferno. 250. É caro. 300 reais. Maki falou 400... Não. 250 não é 300. 250 é 250. Você falou 400. Maki, aonde que tá 250? Porque eu tô vendo por 300. Em todos os lugares tá 249 aqui. Na Re Happy. Tem uma aqui, 699. Não, mas aí é a casa gigante. Você tá vendo a casa gigante? É caro. 300 reais, eu acho caro. É 249. Para de falar 300. Bom, aí veio o carro da Peppa. Olha, Maki. Se fosse da Bluey, era mais caro. Você sabia que a Bluey viralizou? Como assim? No TikTok. As pessoas tão loucas pela Bluey. Que ódio. Eu fiquei com ciúme. E uma negócio de Peppa? Não. Por quê? Não, eu tô perguntando se ele... Mas ele super pode. É pra idade dele. Não, eu sei. Ele fala... Ele conhece a Peppa. Hoje mesmo ele viu no YouTube. E aí ele falou poico. Então pra ele é o porco. Entendeu? Não é a Peppa, é porco. Poico, na verdade. Porque ele não fala o porco. O carro, a casa da Peppa. Veio também o ovo de... Meu Deus! O que é isso? O ovo de Páscoa da Peppa, galera. Vou ter que abrir. Com licença. É um helicóptero! Pera, o ovo de Páscoa. Peppa Roy. Peppa Roy. Olha aqui. Ficou no helicóptero por aí. Ah, que fofura! Ele vai amar! Tá? Gente, eu guardo tudo, tá? Eu não dou pro Manoel tudo. Tem vários brinquedos aqui de recebidos. Eu vou tirando um por um. Enfim, aí tem um copinho da Peppa. Tem mini ovinhos da Peppa. Pasta dental da Peppa. Temos kit dental da Peppa e um fio dental da Peppa. Obrigada, Peppa. Seu mês já acabou, mas obrigada por você. É, o mesmo mês que o nosso. E o mês da Peppa. E do nosso aniversário. Exato. Nossa, meu óculos tá uma sujeira. Kinder! Meu Deus. Não tira o quê? Kinder. Não importa, é que... Será que vem vários Kinder ovo? Ai, é um novo Kinder, Mac. Veio uma... Em Saks. Oi, tudo bem? Temos uma super novidade pra te contar. Você está recebendo em primeira mão o Kinder Tronky. O novo snack da Kinder. Feito para tornar os momentos de pequenas pausas mais gostosas. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? É um... É uma combinação de várias texturas. Uma casquinha de wafer crocante. Recheado com delicioso creme com leite. Chocolate e pedacinhos de biscoito crocantes. Olha, uma casquinha. É meu Kinder. É porque parece um tronco? É. É um tronquinho, ó. Eu achei igual Kinder. Mac, olha. Olha isso! Na hora que eu vi, já falei. Verde Guaraná. Guaraná edição especial. Bota elas no jogo. Tem ilustras das jogadoras de futebol do Brasil. E são vários tipos de ilustra, olha. Que legal. Legal, né? Mas será que é Guaraná normal? É, né? Só lata especial, né? É, é Guaraná normal. E aí, tudo em cima? Você já se perguntou por que as minas do futebol não aparecem nos jogos de videogame que a gente vê por aí? A gente já. Mesmo se você não for super fã de jogos, sabe que as atletas masculinos estão mais reais e atuais a cada versão. E isso não acontece com as jogadoras, o que é um absurdo. A gente descobriu que apesar de estarem ganhando títulos e mais títulos por aí, nossas craques não estão devidamente representadas nos games de futebol. Aparecem com rostos genéricos e nomes aleatórios. E foi pensando em mudar esse cenário que criamos junto com atletas da seleção e de vários times do Brasil. O hashtag bota elas no jogo. Um movimento que começou no ano passado ultrapassando os gramados e chegando ao mundo gamer. Afinal, já tá mais do que na hora do futebol feminino ser valorizado. A horta. Crônicas e poemas. Rani Gazouzoi. Carol, adoro seu perfil. Espero que você goste da minha horta. Com carinho, Rani. Ah, a horta é a veia. Ah, eu pensei que era uma horta plantada. Mas aí tem um H, né? Ah, é. Do lado de cá. O que te impede de me alcançar? É a muralha dentro de mim. Ela me nega o sol. Me esconde o mar. Daqui não se sente o vento. Nenhuma quentura no ar. Sinto emoções clandestinas. Treinei meu cérebro para as regras burlar. Aperto meus olhos com bastante afinco. Ainda consigo sonhar. É a barraca que tá ali atrás de você? Abro. Pessoal, só um minutinho que eu preciso pegar o próximo recebido. Porque chegamos em níveis inacreditáveis. Não que seja a primeira vez que chega em uma barraca, né? Mas um pedaço de pau desse tamanho... Chegou, meu. Chegou desse tamanho? Era menor. Pô, não tem bilhete. Quem mandou isso, gente? Quem mandou essa barraca? A etiqueta aí, ó. Cabanas bacanas. Pô, eu vou abrir depois cabanas bacanas. Porque eu não vou conseguir abrir a cabana bacana agora. Mas claramente ela é preta e laranja. E ela é super bacana. E ela é uma super cabana. Super cabana. Agora, nós vamos para os últimos. Peraí. É. Que são assim, enormes. Ah, não. São coisas para cookie. Peraí. Uau! Aí, cookie, olha. Olha a coleção que a gente preparou para você arrasar junto com a sua humana. Ela foi desenvolvida especialmente para correr, 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 pular, 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 pular. E dar aqueles passeios que vocês adoram. Ah, é da Poo. Por quê? Olha onde ele está. Lá atrás. Olha só para ele. Cookie, é pela você. Não, vai ser para o outro lado. É para você, cara. É. Peraí, pessoal. Olha. É. Peraí. Já tem uma coisa gostosinha de deitar. Ai, que gostoso. De deitar. Gostou? Ah, que delícia, mãe. E um pouco de tinhas macias. Pronto. Olha lá. Veio a caminha, coleira, peitoral. Ah, essa coleirinha que é tipo uma... Tipo uma bandaninha, sabe? Ih, olha que legal isso. É tipo um paninho. Que legal. Se daí eu posso pôr ali no tapete, ele fica no tapetinho. Gente, agora o que mais me impressiona é que é da PooQ. Sabe que eles têm uma linha PET? É, PooQ Pets. Eu não sabia. Eu nunca vi vendendo. E aí, gente, a última caixa é gigantesca e é para ele também. O quê? Para o cookie, cara. Olha aqui. Espera aí, que eu preciso abrir. Essa aqui vai dar um trampo. Espera aí. Tem o nome dele. É verdade. Não, espera aí, gente. O que é isso? Espera aí. Espera aí. Está saindo... Meu Deus! O que é isso? Reserva. Au, au, au. Viemos te contar uma novidade que você vai amar o seu PET também. Você usa reserva, seus amigos, seus vizinhos, família, todo mundo. Mas espera aí, seu melhor amigo. Se faltava ele ou ela, agora não falta mais. Reserva mais PET Love. Gente! Tem a coleirinha com o passarinho da reserva. Olha, o que está dentro dessa caixa aqui? Sabe o que está dentro dessa caixa? Ela é uma cama. Ela é a cama. Ah! Ela está aqui dentro, ó. Mas não sai. Mas e a tampa? Uma cama para viagem? É. Por isso que ela vem com a alça. Não. É, na cama? É, então. Ela vem com a alça e você leva. É um press kit, né, Maqui? É isso mesmo. E aí, ó, temos o quê? Uma capa de chuva chiquérrima. Olha essa capa de chuva, sério. Um moletom chiquérrimo. Não. E uma bandana chiquérrima. E assim a gente acabou recebendo de hoje! Uh! 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 Uh!